Aos 21 anos, Vinícius está a mostrar porque é jogador do Sporting. Internacional brasileiro de sub-20, Vinícius veste com orgulho a camisola do Leão. Afinal, é no Sporting que quer estar por muitos e bons anos. Eu penso só em trabalhar pelo Sporting, ficar o tempo máximo aqui no Sporting, para que eu ajude o Sporting a conseguir os objetivos. Eu tenho certeza que eu estou num grande clube, estou representando o grande clube, e isso eu não tenho a mínima ideia, a mínima ideia que vai acontecer no futuro. Mas eu tenho certeza que o Sporting, eu estou muito bem aqui. Antes de chegar ao Alvalade, Vinícius ouvia falar da grandeza do Sporting. Já em Portugal, o jogador constatou que o nosso clube ainda é maior do que ele pensava. No Brasil, recebi informações que o Sporting era um grande clube. Mas eu acreditava só vendo. E quando eu cheguei aqui, percebi que realmente era um clube espetacular, que tinha todas as condições de trabalho. E penso que eu estou muito bem aqui no Sporting. No Sporting, Vinícius tem crescido como futbolista, até porque a realidade por aqui é diferente da que viveu no Brasil. Dentro de campo se nota muita diferença, o futebol aqui é mais rápido, mais força. E lá é um pouco mais lento, mas não tem muita marcação. Mas penso que o jogador não tem que se preocupar com essas coisas. Tem que jogar o futebol, tem que trabalhar bastante para se adaptar o mais rápido possível. Como eu vim de lá e tal, estou aqui um ano e meio, quase dois anos. Então no início para mim foi um pouco difícil, mas agora já estou melhor, estou mais adaptado. Aos poucos, Vinícius tem ganho o direito de estar entre os eleitos por Mirko Yosic para os jogos. Nesta altura é mesmo o defesa esquerdo titular. É o treinador que decide, é claro que a opção última, a palavra é dele. Tenho certeza que ele confia em mim para essas últimas partidas que eu venho jogando. E tenho certeza que eu estou dando o máximo de mim para conseguir os resultados positivos. Vinícius titular numa equipa muito jovem. De resto, a aposta nos jovens merece os elogios do jogador. Uma opção muito boa, ainda mais que são jovens de qualidade. Estão dando tudo pelo esporte, estão mostrando o seu valor no esporte. Tenho certeza que esses jovens que estão aí junto com a experiência de mais alguns, tenho certeza que nós vamos continuar fazendo uma boa temporada, que nem até agora. Quanto ao comportamento do Sporting nesta temporada, Vinícius faz uma análise curta e objetiva. Estamos num bom caminho, começamos a ficar muito bem. E tenho certeza que vai continuar assim, é só nós continuarmos trabalhando da mesma forma, que isso tudo vai correr bem para a gente. Em relação ao resultado final no campeonato, Vinícius não tem dúvidas de que está tudo em aberto para o Sporting. Nós estamos trabalhando para que tudo dê certo, né? Nessa época estamos fazendo uma boa época. E faltam muitos jogos ainda, então vamos esperar até lá. O grande desejo é mesmo ser campeão. Sem dúvida eu consegui um título, né? Que há muitos anos estamos à espera, mas penso que tem que trabalhar bastante para conseguir esse objetivo. Outro desejo de Vinícius é chegar também à Seleção A do Brasil. Todo jogador trabalha para um dia ser chamado, né? Para a Seleção, para a Seleção Sub-20, para a Seleção Principal. Penso que o meu objetivo também é esse, de trabalhar forte, né? Trabalhar o melhor possível para que um dia alguém veja o meu trabalho e eu possa ser chamado para a Seleção. Vinícius, um jovem ambicioso que quer fazer carreira vestindo a camisola do Sporting.